Caros amigos da jornada espiritual, convido a todos para um momento de preparação e concentração, mergulhando na essência do Salmo 2. Este Salmo é uma expressão da majestade divina, revelando a soberania e o poder supremo de Deus sobre todas as coisas. Ao nos aproximarmos dessa poderosa passagem das Escrituras Sagradas, convido-os a abrirem seus corações, preparando-se para receber as bênçãos e a orientação divina contidas neste Salmo. No Salmo 2, encontramos a representação da autoridade incontestável de Deus, sobre os reiros terreiros e celestiais. Este Salmo nos convida a refletir sobre a grandiosidade e a majestade do Criador, destacando sua soberania e domínio sobre tudo o que existe. Convido a todos a deixarem seus pedidos de oração nos comentários, para que possamos unir nossos corações em preces e elevar nossas intenções diante da divindade. Se você busca orientação, proteção, cura ou conforto, compartilhe suas necessidades, pois estaremos aqui para orar por você. Salmos 2 Por que se abotinam os gentios e os povos imaginam coisas vás? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungiu meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Agora, depois de assistir e ouvir o Salmo 2, é crucial entender a importância da oração diária. Por isso, convido-os a escutar e meditar neste Salmo por vários dias consecutivos. A prática regular da oração nos conecta mais profundamente com o Divino, fortalecendo nossa espiritualidade e fé. Além disso, para receber mais mensagens de fé, devoção e orientação espiritual, peço-os que se inscrevam no nosso canal. Juntos podemos trilhar este caminho de luz e fortalecer nossa conexão com o Divino. Que a prática constante da oração nos guie para mais perto da presença Divina, oferecendo conforto, orientação e paz aos corações que buscam a Deus. basketball com o Divino. A平ada de cultura da oração nos guie para mais perto daYU. Amém.